Fala pessoal, bom, então vamos responder a essa pergunta, qual o melhor tratamento fisioterapêutico para a cefalência? Bom, então vamos responder a essa pergunta, qual o melhor tratamento fisioterapêutico para a cefalência? Antes de responder, não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, se inscrever para você receber as notificações de que sempre está chegando vídeo novo aí para você, para você sempre ficar sabendo que está chegando vídeo novo aí, que tem vídeo novo no canal, tá? Quanto mais fisioterapeutas souberem do tratamento fisioterapêutico na cefalência, melhor para os nossos pacientes, não é mesmo? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, tá? Então vamos lá, qual a resposta para essa pergunta? Bom, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o seguinte, não existe nenhuma técnica, nenhuma ferramenta, nenhuma manipulação, mobilização, exercício, nenhum dispositivo, nenhum aparelho milagroso para o tratamento da cefalência. Não existe tratamento único, você vai tratar de um modo só, de uma forma só, as dores de cabeça. E não existe remédio milagroso também, tá? Se você for perguntar para um neurologista que atende dor de cabeça, ele vai te falar também que não tem nenhum remédio milagroso. Existem várias classes de medicamentos que vão ajudar a tratar, mas não tem nenhum, você vai tomar, acabou com tudo, resolveu o problema, tá? Mas nesse vídeo a gente vai focar na questão da fisioterapia, afinal nós somos fisioterapeutas, ok? Bom, qual o melhor tratamento fisioterapêutico? Primeira coisa que eu já te falei, não tem nenhum tratamento ou técnica milagrosa que vai resolver o problema. Então isso já nos faz pensar que talvez um conjunto de técnicas ou de ferramentas possa nos ajudar melhor, não é? E sim, é isso aí, tá? Atualmente, nós temos o que a ciência nos ensina, o que a ciência nos demonstra, o que os trabalhos, que os artigos nos mostram, né? Que nós temos evidência, que é recomendado pela literatura a gente fazer, é o seguinte, a gente se basear em três pilares. Número um, terapia manual. Número dois, exercícios. E número três, educação em dor. É isso o que nós temos pela literatura, evidenciado pela literatura. É isso que é recomendado pela literatura, ou seja, pela ciência, tá? E por bons trabalhos também, tá? Porque também tem trabalho ruim, tem artigo ruim. Pelos bons trabalhos, pelas revisões sistemáticas, é isso que nós temos, ok? A terapia manual, por meio das mobilizações e manipulações, vão sim ajudar o paciente, mas normalmente, no início do tratamento, tá? Você manter mobilizações ou manipulações durante várias e várias e várias sessões, você faz com que o paciente se habitue, se acostume àquilo. Você vai chegar num certo ponto, normalmente, que você não consegue mais progredir. A gente fala que a terapia manual das dores de cabeça é uma janela terapêutica, ou seja, ela modula a dor, ela te ajuda a entrar com outras técnicas, tá? Como no caso, o segundo pilar, os exercícios, tá? Nós temos exercícios específicos e nós temos exercícios gerais. Dentro dos exercícios específicos, nós temos exercícios orientados para a coluna cervical, melhora da ativação muscular, melhora dos déficits musculares, que sim, estão presentes nas dores de cabeça. Mas, em algumas, menos em outras, mas sim, estão presentes nas dores de cabeça, que muitas vezes são um grande gatilho das crises de dores de cabeça, seja na enxaqueca, seja na tensional, seja na cervicogênica, tá bom? Então, nós temos exercícios específicos, que um grupo de pacientes vai precisar. E nós temos exercícios gerais, que vão desde exercícios aeróbicos, exercícios resistidos lá na academia, tá? Exercícios gerais, exercícios de fortalecimento, por exemplo, tá? Então, muitos pacientes, você vai recomendar que ele faça qualquer atividade física, qualquer exercício físico. A questão dele não vai precisar tanto de exercícios específicos que nós temos. São exercícios, esses específicos, pessoal, que eu falo, são exercícios específicos para tratamento de disfunções cervicais, certo? E estes exercícios nós também utilizamos para as dores de cabeça, tá? Porque se eu tenho uma disfunção cervical, que é um gatilho para dor de cabeça, eu vou utilizar esses exercícios, tá? Então, isso são os específicos. Os gerais, que eu acabei de falar, tá? Então, desde exercícios de fortalecimento, ir lá numa academia, fazer pilates, enfim, qualquer outra coisa, para correr, tá? Os exercícios aeróbicos, exercícios de uma forma geral, eles são analgésicos. Eles também modulam a dor, ok? Então, eles melhoram o processamento da dor, que pode estar com alguma alteração, tá? Bom, além disso, nós temos o terceiro pilar, que é a educação em dor, que a gente fala isso já há não tanto tempo aí, aqui no Brasil, tá? Você vai, dentro da fisioterapia, ensinar o paciente a como gerenciar e manejar a sua dor, tá? Então, são técnicas, são ferramentas específicas que o fisioterapeuta utiliza para mostrar, para ensinar ao paciente como gerenciar, como manejar a sua dor. Muitas vezes, a dor do paciente, a dor de cabeça do paciente, ela pode ser perpetuada, ela pode persistir, ela pode aumentar ou, às vezes, ela pode surgir por questões como, por exemplo, pensamentos catastróficos, então a minha dor é a pior do mundo, hipervigilância, então o paciente está sempre atento a que hora que ele tem dor, quanto ele tem de dor, tá? Isso pode também alterar o processamento da dor, tá bom? Então, essas questões podem ser resolvidas, podem ser manejadas e gerenciadas, né? Essas questões, vamos dizer assim, psicossociais, essas questões podem ser manejadas e gerenciadas dentro da fisioterapia, tá bom? Veja, você não é psicólogo, você não é psiquiatra, não é isso, nós estamos falando de dor, educação em dor, tá? Nós vamos ensinar esse paciente a entender, fazer com que esse paciente entenda o processo que está acontecendo com ele. Nós vamos investigar, analisar, verificar, ou pelo menos tentar verificar quanto de dor que esse paciente está tendo vindo de uma questão física ou vindo de uma questão que a gente chama de bio, né? Dentro do contexto do psicossocial, ou quanto que essa dor é psíquico, né? Quanto que essa dor vem de comportamentos disfuncionais, tá? Comportamentos que fazem com que esse paciente possa ter mais dor ou essa dor persistir, tá? Isso dá um vídeo inteiro pra gente explicar melhor esse conceito e a gente vai fazer brevemente, tá? Então, esses são os pilares que nós vamos ter pra tratar as dores de cabeça, ok? Porque não é só terapia manual, não é só exercício, não é só educação em dor. Pense como três pilares, tá? Você não vai ficar, você não pode ficar sem um pilar, tá? Se você fica sem um pilar, você perde a força do tratamento fisioterapêutico. Então, são esses três pilares atuando de forma conjunta. Mas veja, há pacientes que vão precisar talvez mais da terapia manual. Há pacientes que vão precisar mais de exercícios. Há pacientes que vão precisar mais da educação em dor, tá? Isso vai variar de paciente pra paciente. Não tem uma dose, ou um tempo, ou número de sessões específicas pra terapia manual, exercício, educação em dor. É um conjunto. Você vai trabalhando paralelo com o seu paciente. Tem paciente que ele tem um mau gerenciamento da dor, ele não entende por que tanta dor assim. Talvez você tenha que entrar com educação em dor, mostrar que ele não tem nenhum tumor na cabeça, que a dor dele tem crises, que ele tem uma farmacinha interna, que tá disfuncional e que você vai ajudar a melhorar isso, tá? Como eu falei, a gente vai ter um vídeo específico sobre isso, tá? Tem pacientes que não. Estão bem resolvidos. E ele precisa ali, talvez, de uma manipulação e ensinar alguns exercícios. Nem educação em dor vai precisar, entendeu? Tá? Então isso vai depender muito do paciente. Cuidado, então, com pessoas, com fisioterapeutas, com profissionais de saúde, de uma forma geral, que tentam te empurrar ou te falar que existe um tratamento definitivo para as dores de cabeça, seja farmacológico ou não farmacológico. Não existe, ok? Não existe. O que existe, o que a literatura, o que a ciência recomenda para a gente é nos basearmos em três pilares. Terapia manual, exercícios, sejam específicos ou gerais, e educação em dor. Beleza? É isso, pessoal. Então, a gente se vê no próximo vídeo.